De acordo com este morador do bairro São Domingos, o presépio estava fazendo muita falta na praça. Agradeço a prefeitura e os demais colaboradores que vieram proporcionar a gente ter na praça agora o presépio fixo, né? Que 6 de janeiro, na hora que é comemorada a chegada de rei, serão retiradas as imagens, mas o presépio continuará aí, né? A barraquinha do presépio vai ser definitiva, que antigamente era feita pela comissão dos amigos de bairro da escola Nancy e todo ano desmontava e montava, desmontava e montava. Aí com a colaboração do mineiro, mineirinho, né? E o décio foi feita a opção de ser fixo, né? E vai ficar aí pra gente. A confecção está sendo feita pelo funcionário público mineirinho. Há 15 dias ele trabalha na execução do projeto. Bastante pessoal, todo mundo que passa de carro aqui para pra vir ver o presépio. É uma coisa bem rústica, uma casinha de barro. Então ficou legal sim o presépio. Todo mundo passa, elogia. Então ficou bem legal. Pra fazer o presépio, ele utilizou madeira, barro e telhas. E duas cestas de pedras ajudam na decoração. E a rústica não pode economizar, porque o presépio, na verdade, ele é a simpridade. Então a simpridade tem que buscar a origem, pegar do barro. Então tem que ser coisa simples. O presépio, pra ficar bonito, tem que ser simples. Não pode ter muita coisa artificial. E aí ele ficou simples. Imagens dos reis magos e animais já foram colocadas no trabalho. E no dia 24 de dezembro será a vez do Menino Jesus, que vai ganhar lugar de destaque na manjedoura. Agora as imagens já estão prontas. O presépio está montado. A imagem do Menino Jesus no dia 24 a gente coloca ela. E a iluminação do presépio aí está beleza. Estamos esperando o pessoal para passar aí, fazer uma visita, vir aqui fazer uma oração, rezar. É isso aí. O primeiro presépio do mundo teria sido montado em argila, por São Francisco de Assis, em 1223, na cidade de Gretchen, na Itália. Foi lá no século XVIII que o costume de montar o presépio nas casas se disseminou pela Europa e depois pelo mundo. Segundo Mineirin, o presépio retrata de forma clara e objetiva como Jesus Cristo veio ao mundo. E a sua montagem tem que ser bem simples. Eu faço o presépio faz muitos anos. Então a gente gosta de estar montando o presépio, está trabalhando, está sempre buscando as coisas rústicas, pegando aquelas coisas lá da roça. Eu trabalho mais só com pedra, com material bem rústico mesmo. Então fica legal. O presépio vai ser inaugurado nesta quarta-feira às oito horas da noite. Vai ganhar lampadazinhas coloridas que serão doadas pelos moradores do bairro São Domingos. Sim, sim, sim. Não, tem colaboração. Tem o Wilson, que foi jogador ou técnico do rádio, vai doar. O próprio Desto da prefeitura já foi buscar duas conjuntas de lampadinhas para pôr aí. Já vai, então, devagarzinho. O Albino aqui, que é o vizinho da esquina, vai dar a grade para a gente pôr aí, para ninguém mexer, né?